Inclusive, viu, houve até perseguição pela BR-070, né, na tentativa de prender esses fraudadores e também esses criminosos durante essa operação do COD. Inclusive, eu vou deixar aqui o Tenente Jason Cândido, que é do COD, falar mais a respeito de como foi a dinâmica desta operação, que começou ali na cidade de Cocalzinho, não é isso? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, essa operação começou na região de Cocalzinho, quando a equipe de COD recebeu informações que esses indivíduos estariam praticando golpes ali na região. de Cocalzinho e tentando falsificar documentos para esquentar os veículos que eram roubados naquela localidade. E depois dessas informações, o Comando de Operações de Víduos, os caçadores, conseguiram fazer a abordagem na BR-070 a esses indivíduos que praticavam esses delitos. E de cara foram identificados aí já o veículo, que ele era adulterado e tinha queixa de roubo para aquele veículo que estava sendo procurado. Agora, como que eles iam utilizar de toda essa artimanha para poder desfazer dos veículos? Então, uma organização criminosa bem articulada, que ela esquentava esses veículos através de documentos falsos em cartórios, que conseguiam falsificar a assinatura dos donos e dar uma certa aparente legalidade para aqueles veículos que assim conseguiam fazer e repassar aqueles veículos de forma legal. Tenente, o caso começou em Cocalzinho, mas terminou em Águas Lindas, né? Sim, após a abordagem, esses indivíduos aí deslocou-se e as equipes de caçadores deslocou-se até a residência de um deles, que era já em outra localidade, já em Águas Lindas, onde foram identificadas várias chaves de veículos de luxo e de alto valor e também foi encontrada aí uma certa quantidade de entorpecente. Agora o que chama a atenção é que vizinhos desses bandidos relataram que a movimentação era bastante intensa na casa deles, né? Sim, como é uma quadrilha bastante organizada, que tem vários indivíduos que praticavam esses roubos, então a movimentação era bem grande de entrada e saída o fluxo de veículos sempre de luxo e de alto poder financeiro. Agora, Manu, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui minhas mãos aqui, que um dos indivíduos que foi preso durante essa operação, ele apontou o terceiro ali para um outro bandido lá com vários crimes, sabe o quê? Tráfico de drogas, receptação, adulteração de veículos roubados, inclusive relatou sobre objetos que também estariam escondidos em locais que eles utilizavam para a prática desse crime, né? Sim, a equipe de cancionadores, após a entrevista, o indivíduo relatou aí que havia vários objetos, várias chaves que já pertenciam a outros veículos e outros roubos que os veículos já foram repassados, mas com certeza aí a Polícia Civil, através das suas investigações aí, conseguirá aí chegar à localidade e à restituição aos verdadeiros donos desses veículos. Agora, Manu, que chama a atenção que tudo começou em Calcauzinho, foi até Águas Lindas, mas sabe onde que o cidadão de cidadões mora aí? Onde, Doutor? Ele mora num condomínio... Quero saber o percurso aí. Um condomínio de luxo ali na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. Um condomínio de luxo ali na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal.